do zero até o endgame do hiram certo como pegar como fazer um item hiram se você não tiver ainda um item hiram certo então vamos supor que você começou a jogar agora tem que fazer o item hiram ainda então você vai ter que criar um item hiram você vai fazer a missão principal que é a missão verde né e nessa própria missão ela vai te dar alguns itens explorer e ela vai te dar um scroll que seria equipamento rank 3 aí esse rank 3 esse scroll rank 3 ele transforma o item explorer em item hiram vou mostrar pra vocês aqui como fazer um item hiram isso aqui vai ser de exemplo tá se você quiser fazer uma arma você vai no vapor mexante certo ele tem alguns baús aqui é explorer aqui arma de duas mãos né explorer e aqui arma de uma mão de uma mão explora beleza ah eu quero fazer um set vai no arma mexante vai comprar um item explorer beleza seja cofre ladle plate então pra mostrar pra vocês como fazer um item hiram eu vou comprar o baú depois de comprar o baú você ter que vindo um general mexante no general mexante ele vende infusão seria o infusão do ranking 1 e o infusão azul seria do ranking 2 e o scroll também o scroll rank 1 e o scroll rank 2 tá então a gente começa usando o scroll rank 1 e depois a gente vai no meio e depois a gente acha que eu comprei o scroll demais e aí 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 eu abrir o baú aqui escolher qualquer arma só para mostrar para vocês como fazer e aí e o e aí e eu não achei que é claro e aí você vai ter que fazer isso e aí Aí ela vai virar o Rank 2, Explore. Quando ela virar o Rank 2, ela vai aparecer o primeiro status Hiram. Lá embaixo, tá vendo? Strain, mais 25, ali é o primeiro status. Como o item, ele é um item Explorer, não é Hiram ainda. Então você só consegue pegar dois status. Até ele transformar em Hiram. Quando você transformar ele em Hiram, você pega o terceiro status. Então, isso aqui é aleatório, tá? Pode vir qualquer status de qualquer classe. Então, eu aconselho vocês ficarem fazendo o Explorer até você conseguir, no mínimo, dois status certos da sua classe. Até você transformar ele em Hiram. Nunca transforme o item em Hiram antes de você deixar ele com dois status certos. Porque você vai ter que ficar dando o reroll, né? Roletão dos status, até deixar o status certo. Então, aqui eu tive sorte, né? Que veio, por algum acaso, sobre ele. Então, veio Strain de primeira, mas isso aqui é sorte, tá? RNG. Botei ele em Rank 2. Vou usar os Infusion Azuis. E aí, eu vou usar os Infusion Azuis. E aí, eu vou usar os Infusion Azuis. Eu vou usar os Infusion Azuis. Pronto. Ele tá Rank 2. Vocês podem ver ali que ele tá com Magick Defense Penetration. Isso seria pra Mago. Se você for Mago, aí você usaria, né? Mas, como eu tô Melee, e eu usaria o Arma Melee, aí você pode relatar aqui, ó. Você tem três chances, mas você pode conseguir mais, tá? Porque, como eu upei a Arma agora pra Rank 2, você pode colocar o Explorer até o Nick. Vou colocar aí o Nick aqui. Vamos rolar até esse Status aqui. Só pra vocês verem, né? Que é assim que funciona. Nunca up o item antes de você usar os Holes. A não ser que o seu item, ele já esteja com os dois status certos, né? Porque assim que você vai colocando o Fuse, vai upando, vai mudando o Rank do item. Ele vai ganhar mais Roll. Aqui, ó. Death Pen. Pronto. Aqui seria uma Arma pra PvP, já com Death Pen. Aí, o terceiro status, ele só vai vir se eu transformar o item em Hiram. Vamos ali numa casa, que eu tenho um Scroll. Pronto, estou com um Scroll aqui. Seria o Equipamente Awakening Scroll Rank 3. Esse Scroll aqui, você consegue pegar de duas formas. Você pega ele na missão principal, naquela missãozinha verde, tá? Ou você pode craftar. Só você digitar com um folio. Esse aqui que você precisa. Blank e Great Scroll, Sunlight e Moonlight. Esse Grafito Scroll. Aí você usa um Scroll por item. Transformar esse item Explorer em Hiram. E eu ainda tenho dois Roles lá embaixo, tá vendo? Vamos tentar dar uma roletada nesse range de Critical Rate. E aí, aqui, independente se você pegou o terceiro status certo ou não, não tem problema. Porque como você vai colocar essa arma... Nossa, peguei ele e criticou a damage. Como você vai colocar essa arma eternal, você vai ter muito roll. A cada uma grade, você ganha um roll. Então, se a arma está arcana, você coloca a Heroic, ela vai pegar mais um roll. Aí coloca o Nick, ela pega outro. Celestial, outro. E aí até eternal. Certo? São muitos rolls. Então, pode ficar tranquilo que, eventualmente, você consegue deixar a sua arma perfeita. Se você não conseguir, o que é muito difícil de acontecer, mas se você chegar a esse ponto de não conseguir, você pode usar Seren Gips na arma, né? Para roletar e continuar dando roll no status que você quer. Beleza? Vamos agora para as missões. Ah, beleza, Smart. Estou com a arma T1. O que eu faço agora? Como é que eu upo? Você tem três mapas para dar Awakening nessa arma Hiram, T1. Os mapas seriam... Ridwind, Ezalok e Sun Gold. Esses três mapas. Vamos mostrar a TP para lá. Vamos logo para Sun Gold. Chegamos em Sun Gold. Você vai vender esse NPC aqui. Hira Herald. Ele vai te dar uma missão. Está aqui o Scroll e está aqui o Infusion. Na hora de você entregar, você pode escolher o que você quer. Se você quer Scroll ou se você quer Infusion. Certo? Essa missão, quando você pegar, ela vai pedir para você matar 200 mobs aqui em Sun Gold. Qualquer mob. Então, se você matar esse mob aqui, vai contar. Isso aqui é quest semanal, tá? Está ali, ó. Um de 200. Você mata 200 mobs aqui e completa essa missão aqui. Ela é semanal. Em Ezalok e em Ridwind também são duas missões semanais. É a mesma coisa. Você vai pegar a missão e vai matar 200 mobs no mapa. Pode ser qualquer mob. Vai contar a missão. Completou a missão, volta no mesmo NPC e entrega. Aí, você vai escolher se você vai querer Hiram Infusion ou se você vai querer o Hiram Scroll. Certo? Beleza, Smart. Coloquei minha arma T2. Né? Usei o Scroll azul. Coloquei a arma T2. E agora? Agora, você vai para Western. Que o pessoal chama de WHM, abreviando. WHM, que seria Western Hiram Mountains. Aí, você vai para Illusion Cave. Eu não vou ter missão em Western, porque eu fiz hoje, tá? Essa missão semanal. É... Vão ter três missões. Em Illusion Cave vão ter duas missões. Vai pegar essas duas missões. E vai ser a mesma coisa. Matar. Só que... Aqui, a quantidade de mobs são reduzidas, né? Vai ser 100 mobs por missão. São três missões aqui em WHM. Certo? Cada missão pede para você matar 100 mobs. Só que são mobs diferentes. São mobs específicos. Então, você não vai matar um mob e vai contar para as três missões. Não. Você vai ter que matar um mob até completar 100 daquele mob. São mobs específicos. Aí, para você pegar a missão, você vai estar aqui nesse NPC Crimson Watch. Ele vai te dar duas missões. Certo? Pegou as duas missões? Pode ver. Ele vai aparecer no mapa para você matar os mobs. Você vai ver o que o mob é. Ah, peguei essas duas missões. E agora, Mati, vou para onde? Aí, você vai vir para Hiram Cave. E vai pegar a terceira missão de WHM. Seria o externo. Vai ser a mesma coisa. Você vai ficar nesse loop em todos os mapas. É literalmente o Ctrl-C, Ctrl-V. Pega a missão no mapa. Mata a quantidade de mobs naquele mapa. Compre a missão. Entrega a missão. Escolhe o que você quer. Se você quer Infusion, se você quer Scroll. Certo? Eu não vou conseguir pegar essa missão aqui também, porque eu já fiz. Tá? Vai estar aqui nesse mesmo NPC Crimson Watch. Pegou essa missão. Ele vai pedir para matar 100 mobs. E você vai matar 100 mobs. Completou a missão. Vai lá, entrega. Escolhe o que você quer. Basicamente é isso. Ah, Smart. Terminei WHM. Para onde eu vou agora? Aí, você vai para EHM. Que seria Externe. Em Externe, tem três missões. Duas são... É... Duas são semanais. Que seria em Meadows. E em Waterfall. E a outra seria a missão de Ara. Que seria a missão de matar o mamute e a árvore. A missão de Meadows, ela vai te dar... 80 infusões do Garden. É Infusion Hiram, tá? Só que o Infusion Hiram, do Garden, você só consegue usar no item Hiram a partir do T4. Você não consegue usar inferior ao T4. É do T4 ao T5. E o Scroll do Garden, você só consegue usar no T4 também. Para jogar a arma para o T5. Veio para Meadows, pega a missão aqui. Miss NPC. Meadows Scout Leader. Pegou a missão. Vai pedir para você matar 100 mobs aqui. Meadows. É literalmente um CTRL C e CTRL V. Isso aqui também é missão semanal, tá? Você pode matar qualquer mob aqui que vai contar a missão. Completou a missão. Agora você vai para Waterfall. Que seria uma outra missão semanal também. A mesma coisa. Vai pedir para você matar 100 mobs. Pegar a missão. Vai matar 100 mobs. Vai no NPC. Escolhe o que você quer. Escolheu. Vai para a próxima missão. O NPC de Waterfall para você pegar a missão é esse aqui, tá? Waterfall Scout Leader. Pegou a missão. Você pode sair glidando aí. E matando mob sem problemas. Completou a missão. Volta no mesmo NPC. Entrega. Escolhe o que você quer. Ah, Smart. Já completei. Vou facilitar agora. Isso aqui é missão diária. Do mamute e da árvore. Faz todos os dias, tá? Para você tentar colocar o seu item T4. O item T4, ele vai até Eternal. A partir do T4, ele já vai até Eternal. O T3, ele só vai até o Epic. Chegando no Epic, você não consegue mais colocar infusion nele. Só consegue colocar infusion se ele subir T4. Certo? Pegou a missão aqui. Vai pedir para você matar uma mult. A missão do mamute e da árvore. Ela só dá scroll vermelho. Certo? Dá 10 scrolls. Essa missão, ela você não precisa entregar. Assim que você matar uma mult. O scroll já cai na sua bag. Certo? Vamos matar uma mult aqui só para vocês verem. Beleza. Matou uma mult. O scroll já caiu aqui. Ela já entrega automaticamente. Não é igual antigamente. Que você tinha que ir lá no NPC entregar. Não. A do mamute e o da árvore. Elas já entregam automaticamente. Certo? Agora você vai para a árvore. Que seria Black Forest Camp. Vai ser a mesma coisa. Essa missão de área. Ela só dá scroll. Não dá infusion. Tá? Só dá scroll. Para você colocar o seu ID em T4. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A árvore está aqui. É só matar a árvore que vai ser a mesma coisa. Matou a árvore e escrocar na bag. Certo? Você recebe instantaneamente. Beleza. Vocês já aprenderam a fazer a missão do T1, T2, T3 e T4. Ah, Smart. Onde que eu faço o T5 agora? O T5 é dentro do garden. Certo? Vamos dar um teleporte para lá. O T5 vai ter essa missãozinha aqui. Pega a quest na fada. Vai pedir para você matar mobs, né? A cada momento que você mata, você vai receber uma pontuação. Certo? O ideal é você pegar pontos o suficiente até você pegar nível 6 aqui, ó. Você pode sim pegar nível 2, 3 e ir lá e entregar. Só que a sua recompensa vai ser inferior. Certo? Você pegando nível 6, você consegue pegar scrolls e infusions o suficiente para pelo menos dar um clique. O scroll seria 50 scrolls por dia. Isso aqui é a missão diária. Pegou 50 scrolls, pode dar um clique. Tentar o T5. E os infusions você pode usar, você usa os itens T4 ou T5 para colocar ele eternal. Certo? Basicamente é isso. Isso funciona para tudo. Tanto para o set, quanto para as armas, quanto para os instrumentos. Isso é tudo. Então, basicamente é isso, né? Um guide Hiram do Explorer até o Hiram T5 eternal. Não tem muito o que fazer. Basicamente é isso. Essas missões são um CTRL-C e um CTRL-V. A única coisa que muda é a região que você faz. Mas a missão é a mesma coisa. Pega a missão, pede para você matar a corteia de imóvel, mata e entrega. Basicamente é isso. Obrigado por assistir aqui, rapaziada. Espero ter deixado claro, tá? Peço desculpa se esqueci alguma coisa. Pode comentar aí alguma dúvida se tiver. Mas é basicamente isso, tá? Valeu. 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 Tchau, tchau.